Grita comigo, restitui! 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 Aleluia! O que você quer uma restituição? Levanta sua mão, pede, pede ao Senhor, invoca, pede! Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em Tuas mãos Deus é o poder de refazer, de devolver o que perdi Eu vou profetizar, a espera acabou Profetiza comigo! É hora de viver, meu milagre Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão Eu cantarei, o som que vem do céu Resurreição, eu viverei Restitui! Tudo aquilo que foi consumido pela dor Traz de volta a alegria dos meus sonhos Aba, Pai, minha salvação Restitui! Não importa a minha luta, eu confio em Ti Deus do impossível, Deus da minha vida Sinto lé espiral Sinto lé espiral E jamais me frustrará Deus do céu Você vai invocar o Senhor agora comigo Você vai invocar o Senhor agora comigo Me devolver Me devolver o que perdi Eu vou profetizar A espera acabou É hora de viver, meu milagre Agora! Não haverá mais lágrimas Só maravilha e provisão Eu cantarei o som que vem do céu Ressurreição Ressurreição Eu viverei również Ressurreição 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 Lava, Pai, minha salvação Restitui Não importa a minha luta, eu confio em Ti Deus do impossível, Deus da minha vida Se Tu és fiel e jamais te frustrarás Restitui O caminho que foi consumido pela dor Traz de volta a alegria dos meus sonhos Clama, clama ao Senhor Ah, papai, minha salvação Restitui Veja de volta a Tua alegria Veja de volta a presença do Espírito Santo Pede de volta Pede, pede Tua família Clama ao Senhor Clama Sim, tu és fiel e jamais me frustrarás Restitui Tudo aquilo que foi consumido pela dor Traz de volta a alegria dos meus sonhos Aba, papai, minha salvação Restitui Não importa a minha luta, eu confio em Ti Deus do impossível, Deus da minha vida Sim, tu és fiel e jamais me frustrarás Restitui Restitui Tu és o Deus, poderoso Deus Restitui Minha casa Tu és o Deus, poderoso Deus Tu és o Deus, poderoso Deus Restitui Tu és o Deus, poderoso Deus 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 Obrigado.